O que é que atrapalou a PRG? Olha, pode dar muito certo isso aqui, viu, cabelão? Vai pegar geral. Já foi. De costas, o primeiro caiu. Só tem jogador em cima da ponta, não tem mais ninguém, não. Nossa, mas já foi todo mundo. Não, ainda não foi, não. Tem mais um só. Tem mais um, onde tá? Tá fora ali, esse que tá do lado. Ele voltou pro observatório, lá em cima, no mapa. É verdade, Dibro! Caliço mandou. Hoje eu só quero ver quem serão os times que vão ser zicados pelo Digo. Digo! Digo tá hypado com a Zic, hein? Tá demais, velho. Não tem jeito, não. Tava demais ali, velho. E olha, papaxi, aplicou o vazar e ricou. Vamos ver a última sobrevivente. E olha, não é que a fuga dele deu certo, porque não vai ter ninguém por enquanto, hein, cabelão? É, por enquanto, né? Aplicou o vazar daquele jeito. Socorro, socorro, socorro. Mentira. Não, isso é mentira. É mentira isso. Não, isso é mentira. A Ryze já caiu top 12. É a primeira equipe. Posso ver no futuro? O Ryze vai fazer o primeiro. Não, é mentira isso aí. Não, Digo. Não, é sério. Meu Deus do céu. Tá ficando sem graça já. Meu Deus do céu. O Digo não tem jeito, Samucão. Não tem jeito. E olha aí, vem companhia pra eliminar o Papaxi. É o último sobrevivente. A PRG vem pra se despedir. Manda bandeirão. Moreno. Cabelão, o Digo tá trolando. Não. A Ryze caiu top 12, cabelão. Não tem jeito, não tem jeito. O Digo, eu parei com ele. Não tem jeito. Não, ele tem cabelo, viu, galera? É. É que tem um perfil de Twitter aí, chama cabelo sem cabelo. Não, eu nunca nem vi esse aí, não. Eu tô sentindo falta dele. Produção, já prepara aí na bala. Rapaz, ele tá de férias, né? Vai nada, vai aparecer daqui a pouco. E olha aí, faz o P. Mais um. Faz o P contra a Luz. Duelo que a gente esperava. Já tem o Ronald no chão. Sim, se vai fazendo seco. A Faz o P começa muito bem. Levou a PRG. O Tio 9 tá ali no seco. Faz também. Moreno já derrubou mais um. E aí, complicou, hein? Ghost e Ripplaus. Os dois sobreviventes. E já veio nas costinhas. Ricou! Vai subir no bom gel. Proteção tá boa. Veio aquela pressão. O Ghost vai ter que fazer um milagre. Não vai ter o que fazer. O Ripplaus já caiu. Só tem o Ghost. A Luz é totalmente engolida pela Faz o P. Ninguém caiu. Nem sequer tomaram dano. Meu Deus do céu. Ih, cabelão. A Luz se despede. A Luz era o meu pitch no meu bolão lá. É. Já era. Pega a Faz o P aí, ó. Já com oito, abate-se essa partida. Rapaziada tá sanguindo o zóio, hein? Será que vem pra buscar a Laude nesse top 1 aí, cabelão? Sabucão. Matemática, matematicamente falando, é possível? Então, eles vão jogar essa rodada. Grupo A vai jogar essa rodada e mais uma. Dá massa. A Faz o P com esse estilo de agressividade, cabelão. O negócio tá tenso, hein? Ele deu capa ali? Já tomou o primeiro. Acho que foi de... Não, não é. Acho que foi capa, assim. Eu ia falar que foi de um barretão. Aí, olha, tem um oito. Deft ainda segue ele sem estar com 100% de HP. Caio vai subindo. A Faz o P vai mandando aquela pressão muito forte. Deixou o pezinho, deixou o tornozelo. Volta com 20% de HP. Negócio tá bom de acompanhar, hein? Faz o P. O Caio, olha o Rikon. Ele garante a eliminação. Sobe, já. Não deixa não a pressão da Faz... Que isso? Meu Deus! Shut down. 15, abate-se essa. A Faz o P tá ridícula. Sabucão. Que isso, cabelo? Pra quê? A Faz o P chegou hoje aqui. Falando assim, vem tranquilo, doidão. Ih, ou o Vitor Careca de novo aí? Vitor Careca. Sabucão, você leu meu Twitter mais rápido que a Ryze morrendo, pô. Manda aquele salve pra nós da GBNX Gaming. Oh, Vitão, da GBNX Gaming. Um abraço pra vocês. É isso, ele quer da tropa dos carecas também. Insano, hein? Respeita, respeita. Insano. A guilda tá crescendo, viu? Tropa da estreadinha. Conhece? Oi? Estreadinha é boa. Fala pra você. Cabelão, você respeita, cabelão. Estreadinha. Os dois jogadores da 4K, os dois sobreviventes, já estão... Olha aí que curioso. Cabelão, esse mapa aqui vai ficar loucura, hein? Aô, Ligue NFA. Me põe aí na tela pra eu dizer. Até eu não aguento mais a zica do Digo. Vou falar... Tá tão pesada assim. Se a nossa mãe Ligue NFA tá mandando, é que o negócio tá chegando já na gestão. Digo... Am... Am... Digo, é o seguinte... É melhor você melhorar essas tuitadas aí, hein? Rapaz, essa tuitada aí... Não, é sério. Ele ultrapassou a lei, tipo, ele tá deixando a zica da lei no chinelo. Meu Deus do céu, Ligue. Meu Deus do céu, Ligue. De cara, tipo, de toda a transmissão ele acerta de cara o Top 12. Lions e faz o pé ao Igor. Garantindo a iluminação pra cima do Saia. 16 abates. Cabelão, 48 pontos. Ainda nem acabou a partida. É, e o posicionamento deles tá interessante, porque o Salseiro vai comer solta ali em Pochinoch. E eles tão bem reservados aqui na parte inferior. Vamos ver como é que vai ser, hein, Samucão? É, Poison pode cair agora. Faz o pé já derrubando o primeiro jogador da BDL. A BDL, ele que nem sequer deu um salve aqui. E olha aí, Cabelão, onde vai ser... Olha essa última... 440 casinhas. Olha o Moreno chegando aí. Moreno, agressivo demais. Será que vem cover? A Lions se despede. Vamos embora da Cruz. A Narcos dando oito em BDL. A Narcos faz o pé. O pé. Meu Deus do céu, tem 25 equipes aqui ainda, Cabelão. É, é o bonde dos P aqui. Vamos que vamos. O bonde dos P em Pochinoch. Beleza. 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 Vamos embora. E olha, o Moreno realmente se despediu. 18 abates pra equipe da faz o pé. Cabelão, se eles vieram ir pra esse bui aqui... Será que é recorde? Eu não sei de nada, Samutão. 24 dá... É dele já? Aqui dá... Onde é do céu? É 104 pontos. Rapaz, é muita coisa. Não. 102. 102. 3x4, 12. 90. E olha aí, ó, P a Narcos. E a gente só travando na batemática aqui. Ai, ai, simbora. Vamos pra partida da RG. Bom posicionamento. E olha, vamos pra última... Sempre faz tempo que a gente não perde um confronto desse nível aqui. Desse jeito também, as casinhas ajudando bastante. Cada um no seu quadrado. Temos aí a faz do pé com 18 abates. Já são 54 pontos em um top 4. Pega, Samutão. Meu Deus do céu. Vamos lá. 18 abates. Se eles levarem todo mundo aqui... Ai, não. Não tem. 27 abates. Tá maluco. A cabeça chega até a surtar. Vamos lá. Vem granadinha pra todos os lados. Safe fechando. É a última do jeito que a gente gosta. BDL na marcação. O Eltyn, a Narcosos ali do lado de fora. A S, BDL. Meu Deus. A faz do pé vai sucumbindo. Sim, se sobrou ele. Tem jogador no chão. Ele vai pro corre-corre. Será que deita mais um? Subiu o gel. 80 de HP. Vem o Sins pra fazer um milagre. Não vai dar tempo, não. Ele tá só esperando a galera dentro da casinha. O bicho tá pegando. BDL. A Narcosos. A BDL vem bem. Caiu do RG. Só o lerão ainda tá de pé. A GEL. Eltyn tá caindo todo mundo. Meu Deus. Põe na conta da BDL. Eu acho que foi com um abate. Rapaz. Foi com um. Um ou dois ou três. Eu não entendi é nada, cabelão. Se você não entender, imagine eu ali. E cabelão, eu vou falar pra você, viu? Ah. Um buia magrinho, mas um buia loucura desse finalzinho de partida. É aquilo. Fechando a casinha ali, BDL como? Só administrando. E aí? Um buia magrinho, mas um buia magrinho.